Oh, hoje a coisa vai ser diferente, porque assim, eu tava olhando a apostila, feliz, calmo, quarta-feira é o meu dia mais tranquilo. Acordo umas oito, coisa rara, claro, eu dormia uma e pouco, mas tudo bem, acorda às oito, tranquilo. Até fecha um pouco de jornal de município, parece que não é inédito. Jornalzinho, então um café com tranquilidade, aí cheguei no colégio, comecei a folhear a apostila de física. Tudo bem, eu tava preparado pra parte de velocidade média, tranquilo, aí já achei que já ia emendar a aceleração de novo, e que ia ficar bonitaça já a brincadeira, mas vi que não, vi que a apostila primeiro vai voltar a trabalhar com movimento uniforme, aí vai passar pra movimento circular, pra depois voltar pra movimento uniformemente variado, e fiquei um pouco preocupado com o tempo que eu tenho e com a sequência que a apostila escolheu para trabalhar a matéria. E ao longo do ano eu vim trabalhando no ritmo da apostila. Eu tive que me adaptar, porque o ritmo da apostila de vocês, a sequência das matérias, é bem diferente do resto do mundo. E é moderno, é um jeito moderno, só que nessa parte eu quero fazer diferente. Como eu já trabalhei noções de velocidade média com vocês lá no começo do ano, eu acho que mexer com isso, passar pra movimento circular, pra depois voltar pra isso, não vai ser legal. Eu então, nessas duas aulas de hoje, eu quero te mostrar tudo que há de mais importante em movimento linear, e movimento ao longo de uma linha. E vou deixar pro final, pras últimas aulas do ano, vou deixar o movimento circular ao longo de um círculo. Só isso. Então, olha só, prestem atenção, porque eu vou precisar de pelo menos uma linha fluida sobre cinemática, e nós vamos ir além daquilo que nós trabalhamos no início do ano. Então eu preciso da concentração de vocês. Muita atenção. Negócio é o seguinte, vai ser massa, cara, vai ser muito legal. Aliás, cara, eu te juro que o meu sonho era que na tua idade um professor tivesse dado uma aula com essa fundamentação que eu vou te dar. Primeiro, eu quero te mostrar o porquê de cada coisa. Não quero que tu não saiba de onde é que as coisas surgiram. Não quer dizer que eu quero que tu deduz as formas que eu vou deduzir hoje. Não, eu quero que tu saiba usá-las. E saber usá-las é tranquilo. A aula vai ser um pouco mais intrincada, desafiadora pro teu cérebro, porque eu vou te mostrar um monte de informação bacana, vou unir um monte de informação que tu já conhece numa coisa só. E o resultado vai ser incrível. Olha só. Primeira coisa. Galileu, coração, os bichinhos caminhando, lembra? Ele sacou que contando o número de batidas do coração, ele conseguia adivinhar onde os bichinhos iam estar. Chegava a fechar os olhos e contando o tempo com o coração, ele pensava, décima árvore. Décima árvore, eu só adivinha. Ele aprendeu a prever o futuro com a matemática. Parece idiota, mas é mágico. Fazendo uma conta, ele conseguia prever o futuro. É o que a física faz hoje. Por isso que nós sabemos que o Sol vai encostar na Terra daqui a 7 bilhões de anos. Por isso que nós sabemos que o Universo tem 14 bilhões de anos. Por isso que nós sabemos que o planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Porque nós fomos remontando como é que a natureza reage e fomos calculando quanto tempo demora pra natureza mudar. E nós fomos detectando as mudanças da natureza, fomos ligando as pontas e várias teorias distintas foram apontando pra mesma origem. Universo de 14 bilhões de anos, uma Terra de 4.7, alguma coisa, bilhões de anos. Mágico. A física, a matemática e a química conseguiram aprender a prever o futuro e o passado. Por isso que eu me encantei, por isso que eu estou aqui, não tenho dúvida disso. Minha paixão é estudar essas técnicas de previsão do futuro. Agora, olha só. Galileu, quando trabalhava com uma coisa se movimentando com velocidade constante, era fácil pra ele prever o movimento do bicho. Velocidade de 5 metros por segundo. O bicho saiu da posição 10 metros. Daqui a 1 segundo... Quanto? A 15, eu escutei 20. Mais 1 segundo... 20. E daqui a 3 segundos? 3 segundos. 3 vezes 5, 15. Estava na posição 10, mais 15. 25. Concorda comigo? E daqui a... 328 segundos. Multiplica por 5, mais o 10, que é de onde ele saiu. Tu calcula a distância que ele andou e soma o 10. O que nós estamos percebendo? Que pra calcular a posição final, basta pegar... Velocidade vezes tempo, mais posição inicial. Concorda comigo? Olhando dessa maneira, parece que isso é uma nova fórmula. Mas não é. Tu lembra onde é que vem essa fórmula? Eu cheguei a te mostrar onde é que vem essa fórmula? Já chegaste a ver ela esse ano? Eu não sei, eu não lembro. Essa fórmula é ID igual a D0 mais V vezes T. É, não, é possível. Porque em alguns colégios o cara já fala toda a cinemática no começo do ano. A maioria dos colégios é assim. Fala tanto a cinemática, mas acaba o ano e só fica falando a cinemática. Certo? Por isso que talvez a nossa postilha seja diferenciada. Fala um pouquinho de cinemática, aí já fala de energia, e já fala de trabalho de força, e já fala de quantidade de movimento, de choques mecânicos. E não trabalhamos muito, muito com cinemática. Só introduzimos o conceito de aceleração, o conceito de velocidade. Aliás, o que era velocidade mesmo? Delta D. Velocidade média, né? O que é aceleração mesmo? Então quero ver se vocês lembram. O que significa mesmo um objeto que tem 5 metros por segundo de velocidade? Foi acontecendo na nossa frente agora, não é? Cuidado. O que é um cara que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo, a sua velocidade aumenta 2 metros por segundo. Por isso que fica 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso? Bom, importante que tu saibas, cara, porque assim, na minha cabeça, isso era uma equação, equação da velocidade média. E os meus professores me explicaram a coisa de uma maneira que parecia que isso aqui é outra equação. Isso aqui é outra equação. A equação do movimento uniforme. Mu. Movimento uniforme. Por que uniforme? Porque a velocidade é constante, não paga. Isso, vamos... Aumentar alguma temperatura, pode ser? Pode. Vou aumentar aqui. Ah, então vou desligar. Isso aí está admissível. Não consigo entender quantas vezes eu já vi essa ignorância que aconteceu. Às vezes nem parece que vocês estão tão inteligentes. É, não é? Muita burrice. Eu já falei isso. Isso aí é rasgando dinheiro. Mas tu está rasgando dinheiro, não é cinco pila que tu está rasgando. No final de um dia, dá 30, 40 reais que foi queimado. Mas é porque tu não estou termodinando ninguém ainda. É só ano que vem que eu vou te ensinar como é que o ar condicionado funciona. Então, olha só. É por isso, é por isso. Com certeza que... Não é por mal, não é porque tu é ignorante. Com certeza. Ó, olha só. O negócio é o seguinte. Eu, ignorante que sou, mas nessa matéria menos agora, fiquei sabendo então que a equação da velocidade e a equação horária da posição, que é o nome dela, equação horária horária da posição. Elas são a mesma coisa. Tudo o que uma faz, a outra faz. Só que uma é melhor em uns momentos, a outra é melhor em outros. Por exemplo, quando que essa é perfeita? Para achar a posição final. E quando que essa é perfeita para calcular a... Ué, mas as duas são as mesmas e eu vou te provar. Eu acho que eu até já te provei isso em outro momento. Eu acabei de falar. Tudo o que uma faz, a outra faz. Não foi o que eu disse? Tudo, tudo, tudo. Todos os problemas do universo que essa resolve, esta também. Todos os problemas que essa fórmula me permite resolver, essa também. Foi o que eu disse, não foi? É verdade, é verdade. Só que às vezes essa é mais confortável, às vezes essa é mais confortável. Geralmente ela é melhor. Por isso que no vestibular tu não ganha essa, cara. Pucacinho, tudo bem. Aconteceu. Não aconteceu. No vestibular tu não ganha essa. Tu não ganha ela. Então tu vê, se tu quiser calcular a velocidade fazendo distância sobre o tempo, decora. Porque tu só tem essa no vestibular. Aliás, mentira, nem essa tu tem. Tu tem uma outra que vai nascer hoje, na aula de hoje. Uma fórmula poderosa que vai ser a fórmula definitiva para a cinemática. Do Richelli também, mas vai nascer só depois. Olha só, nasci hoje também, mas depois dá no final de final. Ô, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. O que é delta D mesmo? O que é delta T? Final menos inicial. Agradeço. Só que o T zero é o zero porque eu tenho o cronômetro. Eu sou o experimentador, eu posso zerar o tempo inicial sempre que eu quiser. Por isso que eu tenho o direito de tirar esse T zero porque ele vale zero. T menos zero é T. Tudo bem? E essa parte travou o meu cérebro. Eu não admiti esse passo. Te juro. Eu gosto de confessar, para tu ver como tu olha hoje para mim, alguns acham que eu sou o inteligente. Babaquice. Ferrada. Babaquice. Eu sou absolutamente normal, só que eu botei muito a minha bunda na cadeira e estudei. Nada que... Nunca deixei de jogar videogame, de brincar, de ir para a balada, não. Mas eu tinha consciência de que o meu salário ia depender do meu estudo. Na oitava série, eu sabia disso. E aí, então, é por isso que hoje eu estou aqui. Ganhei meus cinco pilas por isso. Só porque eu estudei. Porque se eu não tivesse estudado, eu estava fudido. Estava ganhando dois ou mil e poucos reais por mês e fudido. Hoje eu sou meio fudido. Porque eu ainda não me formei direito, né? Eu vou fazer doutorado e vou ganhar dinheiro ainda com física e matemática. Te juro. Não vou parar de estudar enquanto eu não estiver com a minha vida resolvida. Enquanto eu não olhar para o meu saldo na minha conta bancária e falar, porra, tranquilo. Posso ter uma vida tranquila. Não vou parar de estudar. Recomendo o mesmo para ti. Porque senão vai dar merda. Eu já te expliquei. Agora, olha só. O meu cérebro... Alguns olham para o Otávio. O Otávio inteligente. Mentira. O meu cérebro travou quando o professor falou, ó, T0 é 0. Eu, T0 é 0, não me enrola, bicho. Então, como assim, T0 é 0? Depois, quando eu caí a ficha, eu me senti um burro. Meu Deus, é só zerar o meu cronômetro, Cacilda. Em vez de disparar o cronômetro antes, eu disparo na hora já. Aí eu disparo o cronômetro. Aí caiu a ficha. Mas tu vê como às vezes uma informação boba, um cara inteligente não consegue entender. Tá dividido, passa... Multiplicando. Menos, passa... Soma, D0 em ambos os lados. Olha no que que a equação da velocidade média se transformou. Viou a equação horária da posição. Tudo o que uma faz... Só que se tu quiser ela a partir de hoje, decora, meu querido. Que a partir de hoje ela morre em nossas vidas. Eu nunca mais vou te fornecer a equação da velocidade. Só ela. Se tu quiser achar a velocidade, tudo bem. Isola. Mais. Tá multiplicando? Acabou. Virou a fórmula outra. Tem que ter essa matemática básica mínima, né, cara? Menos, mais, mesmo. Com a decorema o cara consegue achar. Estamos combinados? O cara vai ficar feliz. Olha o poder dessa fórmula. Se eu, por exemplo, quiser achar a posição deste imóvel no tempo 12, eu acho fácil, fácil, quer ver? D é igual... Qual é a posição inicial desse cara? 10. 10. Qual é a velocidade dele? 10. 5 vezes T. Pronto. Essa equação é a equação que prevê o futuro desse cara. Basta colocar o... O tempo. O tempo, tu acha? A distância. A distância. 5 vezes 12. 60. 60 mais 10? 70. Daqui a 12 segundos ele está na posição de 70 metros. Show, né, cara? Mas o mais legal, quando que ele vai chegar na posição 200? Quando que ele vai chegar na posição 200? Bota 200 no D e faz a conta. Mais, passa menos. 190. Está multiplicando, passa. 190 dividido por 5. Divide ambos os lados. Eu adoro escutar isso. 18 mais 20. 30. E 8. Segundos. Em 38 segundos ele chega. Então ela é muito mais prática. Ela é muito mais gostosa para tu calcular a posição e tempo. Beleza? Por isso que o Galileu, em 1600 e pouco, escreveu ela no livro dele. Depois da ideia de velocidade. Ele começou a medir a posição dos bichos com o coração. A partir da ideia de velocidade. Mas depois ele deu uma modificada na equação. A equação ficou daquele jeito. Mas ele não ficou satisfeito. Ele não ficou satisfeito porque essa ideia só serve. Quando o objeto tem velocidade. Se começar a aumentar ou diminuir a velocidade, ferrou. E Galileu queria mais. Galileu queria aprender a descobrir a posição dos objetos mesmo quando eles estão com velocidade variável. Ele fez. Detalhe, tá, galera? A equação do Galileu não era em forma matemática simbólica assim. Era uma... Lembra, né? A posição final dos objetos é igual à sua posição inicial somada com o produto de sua velocidade pelo tempo. Agora, muito mais modernamente, é que os símbolos apareceram e ficou bonitinho de escrever. Certo? Ou seja, as aulas de física antes envolviam muito mais a linguagem escrita do que hoje. Hoje a gente usa muito mais o matemática. O que é isso aqui, né? Então, peraí. Pra eu dar o salto, o pulo do gato da aula de hoje, eu preciso que tu lembre de uma propriedade muito importante de um gráfico. Tu lembra gráfico, né? Na matemática, a opção de matemática me ensinou um pouquinho de gráfico, né? De equação de perigual. Ou, teve até prova disso. Ele me disse. Então, olha só. Se eu tenho o gráfico velocidade em metros por segundo com o passar do tempo em segundos, vamos fazer o gráfico pra esse cara. Como é que ficaria o gráfico que faz com a bonzinha? É simbólico. Isso, mas não respondesse a minha pergunta. Mas tudo bem. Parabéns com o que tu falou. Tu falou que tá correto, mas não foi o que eu perguntei. Como é que seria o gráfico que faz com a bonzinha? Parabéns, o amigo já fez lá. Puf, eu queria isso. Olha, essa é a resposta. Cinco metros por segundo sempre. Se fosse assim, estaria aumentando a velocidade. Se fosse assim, estaria diminuindo. Se fosse assim, estaria aumentando loucamente. Certo? Se fosse assim, estaria aumentando linearmente. Se fosse assim, estaria aumentando quadraticamente ou exponencialmente. Tudo bem? Matemática ajuda às vezes a entender um pouquinho a física, né? Legal. A pergunta é. Que propriedade há neste gráfico mágico? Que propriedade há neste gráfico? Será? Um, dois, três segundos. Vai embora. Área? Que propriedade? O que será que eu posso fazer com esse gráfico? Me traz uma informação importante sobre aquele imóvel. O que eu faço do gráfico? Isso. Era isso que eu queria. Se eu calcular a área de um gráfico velocidade versus eu obtenho a distância. Isso eu só fui cair a minha ficha no terceirão. No primeiro ano eu ficava boiando. Por que isso? Parecia que era uma coisa mágica. Estava na Bíblia. Calcule a área de um gráfico velocidade versus tempo. Brotará magicamente a distância que o imóvel andou. Pelo amor de Deus. Não, não. É muito simples entender isso. Vou te explicar. Em um segundo ele andou quanto? Cinco metros. Não era o nosso combinado? Em um segundo ele vai estar aqui nessa posição. Em dois segundos ele já vai estar nessa posição. Em doze ele vai parar lá na setenta. Quando o tempo for trinta e oito segundos ele já vai estar na posição duzentos. Não foi? Em um segundo ele andou quanto? Cinco metros ele andou. Ele está na posição quinze. Mas ele só andou cinco. Tu vê como é sutil. É isso que eles vão te pegar no vestibular. Eles vão dar o gráfico. Vão falar do cara zero um. Podemos afirmar que em um segundo o cara andou quinze. Não! Em um segundo ele não andou quinze. Ele andou? Ele está na posição quinze. Tu está vendo? Física não é difícil. É só que tem que estar concentrado. Tem que ter dormido oito horas. Certo? Essas coisas. Beleza? Tem que fazer a tarefa, óbvio, depois. Mas a tarefa que eu fiz era só para tu ler mesmo. Depois a gente vai corrigir, óbvio, mas não é o importante. O importante é tu ficar concentrado aqui. Em dois segundos ele andou quanto? Sim. Não foi vinte. Não, está aqui vinte. Ah, vinte é a posição. Ele vai andar cinco mais cinco. Ele vai andar dez. Calcula a área deste retângulo para mim aqui, por favor. Só desse que eu achurei. Cinco vezes um? Cinco. Calcula a área desse outro retângulo maior agora até o dois. Cinco vezes dois? Caramba, que coincidência, hein? A área do gráfico até onde eu calculo é exatamente o quanto o cara andou. Será que é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Isso deriva da ideia de velocidade. Velocidade não é distância sobre tempo? Multiplicamos os lados por delta T. Multiplicar velocidade por gera A. E quando eu calculo a área do gráfico velocidade versus tempo? Não é o mesmo que multiplicar velocidade versus tempo? Então, a grande revolução que vai acontecer na física na aula de hoje tem a ver com a propriedade deste gráfico. Qual é a propriedade do gráfico velocidade versus tempo? Então, segunda informação de ouro aqui para a aula de hoje. Velocidade e tempo. O gráfico pode ser o que for. Se eu calcular esta área até um certo ponto, esta área me determina a distância que o bicho andou. O professor, eu vou ter que calcular a área de um gráfico louco como esse não. Só gráfico bonito para ti. Gráfico louco só na faculdade. Beleza? Com cálculo diferencial integral. Por enquanto, só cálculo bonito. Só retinha, trapézio, triângulo, retângulo. Vai ter uma faculdade mesmo assim, mesmo sendo mRu. Não é mais mRu. Não é mais mRu. É só... Não, não. Não é... mRu tem que ser... O gráfico da velocidade tem que ser reto. Se o gráfico da velocidade fica curvo, quer dizer que a aceleração está mudando. Na faculdade a gente continua estudando isso. Certo? Mas... E aí a gente não usa mais essa matemática. A gente usa uma matemática mais poderosa que foi a matemática que também disse para cálculo diferencial integral. E o resultado que eu achei isso é preciso? Me repita, por favor. O resultado que eu achei a partir do gráfico com a... Esse gráfico é preciso? Ele é muito preciso. Os cálculos matemáticos que nós fizemos, nós somos... É muito preciso. A maior imprecisão, Arthur, parabéns pelo teu comentário, é na verdade no fato de que toda essa matemática que nós usamos é um modelo para representar a natureza, não é a própria natureza. Então, às vezes, as imprecisões estão mais no próprio modelo matemático. Que a gente está usando. Ou até nas medições que eu vou fazer no dia a dia. Quando eu for lá medir a velocidade do automóvel, eu medir com que precisão? É 5,000000 metros por segundo? Não é nem um pouquinho para mais, nem um pouquinho para baixo de 5? Ou seja, a própria ideia de 5 metros por segundo exato não existe. Ou é 4,999 ou é 5,001. Tem que ter uma imprecisãozinha na velocidade, entendeu? Aí é que estão os maiores erros. Por isso as empresas de metrologia. Lembra que eu citei daquela empresa que vendeu uma medição para Petrobras que custou 100 mil dólares? Para medir a largura do mastro do navio? Então, tu vê. Aí é que começa a ficar encrenque, entendeu? Tem um cara nos Estados Unidos que é o único cara que alinha turbina de usina nuclear. Ele é o único nos Estados Unidos. Então, vai trocar uma turbina de usina nuclear. Tem que chamar aquele cara que desenvolveu o método matemático para poder alinhar. Ele que vai lá em média e tem o olho preciso o suficiente para deixar a turbina alinhada, para ela não vibrar e não explodir o negócio. Então, tu vê, né, cara? O cara aprendeu uma técnica de melhorar a precisão e enricou com essa ideia. Tem que trabalhar muito, mas conseguiu. Tem uma puta de uma carreira. Legal, né? Ô, galerinha, olha só. A área do gráfico de velocidade versus tempo, sempre vou obter A. Não importa como o gráfico é. Mas calma, para vocês os gráficos serão sempre bonitos. A partir dessa ideia, eu vou tornar a coisa mais interessante agora. Respira fundo, meu querido. Respira fundo que agora é que a coisa vai começar a ficar legal. O negócio é o seguinte. A aceleração delta V sobre delta T. Não quero mais saber onde esse cara está. Agora eu quero aprender como é que se mede a velocidade do cara com o passar do tempo. Então eu tenho aqui um carro, um Muscle Car, da década de 20. E esse Muscle Car, então, ele tem uma aceleração brutal de 2 metros por segundo ao quadrado. Parece pouco, mas seria uma aceleração fantástica. Ainda mais se ela fosse constante. Porque no carro, né, o cara acelera, vai, é, vai trocar em marcha. Dá uma desacelerada, né? Aqui o nosso carro não. É CVT. Sim, é CVT. E a aceleração dele é constante, do início ao fim. Sempre 2 metros por... Aí está a imprecisão. Nunca teve um bicho que andasse a 2 metros, um carro ou uma coisa, que andasse precisamente com a aceleração do início ao fim, a 2 metros por segundo ao quadrado. É difícil fazer isso no laboratório acontecer com essa precisão. Mas aqui na nossa mente isso não é possível. Pessoal, mas por que você está me ensinando uma coisa que na realidade é difícil de acontecer? Porque se você aprender essa parte mais fácil, vai ser um pulo para você aprender na faculdade a parte realística, ninja. Por isso. Pergunto, velocidade inicial desse carro era 10 metros por segundo. Como o senhor já saiu andando? Não, não, eu comecei a observar ele naquele momento. E é quando eu zerei meu cronômetro, lembra? Eu pergunto, daqui a 1 segundo, qual é a velocidade dele? 12 metros por segundo. Que bonito. É 12 metros por segundo a nova velocidade. Mais um segundo. Uou! Tu consegue perceber que do zero para o 1 e do 1 para o 2 ele andou distâncias diferentes? Por que que isso aconteceu? Ah, ele está cada vez maior, maior a velocidade, né? Ou seja, nesse período ele vai andar menos do que nesse período. Depois, 3 segundos, sei lá, ele já estaria aqui, ó. Andou mais ainda e um segundo mais para frente. Tudo bem para vocês? O que é isso? A variação da velocidade. Podemos fazer um monte de probleminha como nós já fizemos com essa fórmula, né? Só que eu não quero mais isso. Eu queria uma fórmula mais poderosa que me pedisse que me pudesse calcular a velocidade final dele. Pode ser, multiplicamos os lados por T, mas eu queria que vocês me limitassem como eu fiz com a velocidade. Como o amigo mostrou essa habilidade, eu pensei, vai conseguir fazer. A igual V menos V0 sobre T menos T0. O T0 é zero, é isso que é legal, entendeu? Não pular, porque aí tu vai gravando os passos que nos fizeram chegar lá. Aí tu vai entendendo de verdade o que está acontecendo. Multiplica ambos os lados. Soma V0 em ambos os lados. Galera que está usando só o raciocínio filé. Peraí. Chegamos a uma nova equação que eu vou deixar ela bem bonitinha assim, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Se aquela era chamada de equação horária da posição, essa tem que ter um outro nome. Equação horária da velocidade. Que legal, da velocidade. Adivinha qual que tu ganha no vestibular? A equação horária. Tu não ganha a fórmula da aceleração do vestibular. Porém, tudo que uma faz? Claro. Se tu conhece cada letrinha, estudei o domínio de matemática básica, básica, básica mesmo, não vai ter o que temer. Essa equação é poderosa, cara. Vou montar a equação horária da velocidade pesical. Me ajuda. Quem é o V0? Só para ficar fácil de pensar, né? Aceleração. Vezes T. Observem que o T mais uma vez ficou em aberto. Por que o T ficou em aberto? Porque agora que eu tenho a equação, eu posso escolher, no tempo 5, qual é a velocidade? 10 mais 10, 20, parabéns. E quando que ele vai atingir 30? Bota 30 no V. Menos deu 20, está multiplicando, passa. Em 10 segundos ele atinge 30. Tu viu por que essa equação é mais poderosa e mais confortável? Se nós quiséssemos responder as mesmas perguntas com a ideia de aceleração, nós teríamos que primeiro fazer um algebrismo para poder responder essas perguntas. Eu me magoei. Quando o cara saiu de uma e passou para outra meio magicamente, eu me magoei. Pô, que merda é essa que aconteceu com a equação? Eu era tão bom na aceleração. Eu fiquei com medo da equação nova. Depois, mais maduro, é que eu vi, claro, a equação horária da velocidade é muito mais confortável de aplicar no dia a dia do que a ideia de aceleração, embora ela seja a mesma. Então, cai o velho e vem o novo. Caiu a formulazinha de distância por tempo, que já está decorada também, e vem o novo. Só tem um problema. Um problema que Galileu resolveu, e que eu queria te mostrar hoje, que é a ideia central da aula. Como é que eu vou descobrir aonde esse cara estava em cada momento? Aonde ele parou em cada momento? Uma das ideias, o que seria? Pelo gráfico, nós acabamos de ver que sabendo o gráfico velocidade versus tempo, eu calculo a área e eu obtenho o quanto ele andou. Se eu sei onde ele está e eu descubro o quanto ele andou, eu somo, né? Que nem nós estávamos fazendo antes. Essa é a ideia. Se eu fizer o gráfico velocidade versus tempo, vamos ver como é que fica para esse cara o gráfico velocidade versus tempo. Como é que ficaria? Sairia da onde o gráfico? Quando o tempo é zero? Dez. Começou do dez. Quando o tempo é um? Dá doze. Vai para doze. Quando o tempo é dez? Ou quando o tempo é cinco? Foi para vinte. Concorda comigo? Fala, querido. Como é que a equação tem o horário para a distância? Vamos... É bacana a pergunta do colega. Olha só. Por que chama a equação? Olha ali. Porque tem a distância de igual. Equação é tudo que tem a distância de igual. Por que chama o horário? Porque tem o... Porque tem o tempo. Horário. Por que é da posição? Porque informa a posição que a gente chama de posição, né? A distância até o lugar é a posição da coisa, né? Certo? Por que que chama a equação? Eu também fiquei puto, tá? Porque nunca ninguém me falou isso. Eu no livro, o professor me veio me contar. Eu no livro... Talvez por isso eu tenha aprendido, né, cara? A gente aprende melhor sozinho, né? O professor falou. Cuspindo na nossa cara, não é? É lendo com a mão na cadeira. Certo? Eu já te falei. Isso aqui é arcaico. É uma coisa que, não sei, a sociedade acha que vale a pena, mas não vale. Os gregos inventaram esse tipo de aula, né? Mas não vale. Como é que se aprende? Bunda, cadeira, livre. Assim. E aí o professor vai tirar dúvida. Esse é o momento mais do professor. Mas eu me esforço. Então vai lá. Então vem. Equação por quê? Sinal de igual. Horária por quê? Porque tem tempo, cara. E dá velocidade? Porque informa a velocidade. E eu não... Eu tinha que decorar na minha época o nome da equação. E eu fiquei querendo decorar. Pelo amor de Deus, eu não acordei. Aí eu olhei no livro e eu... Puta que merda que o cara não me falou isso. Meu Deus, que ridículo. Nunca mais eu esquecer o nome da equação porque tá na cara. Ela me fala, ó, eu sou uma equação. Eu sou horária da posição. Pela madrugada. Tu não pode errar isso. Eu vou te pedir, tá? Uma das questões da última prova de matemática é essa. Eu te dou um desenhozinho e te peço. Monte a equação horária da posição. Aí tu pega a equação, bota os números e acabou. Não faz nem conta. A galera erra porque a galera acha que tem que fazer conta. Continua fazendo conta que não tem que fazer e responde uma conta. Eu não queria uma resposta, um número. Eu queria a equação montadinha. Olha a resposta. Monte a equação horária da velocidade para o móvel da figura. É isso que tu responde. Suri o tempo. Não bota nada no tempo. A equação tá pronta. Aí a galera erra porque a galera quer continuar. Alguns respondem, ah, é 20 e tem. Quer continuar a conta? Não tem que fazer conta aqui. Só se eu te perguntar qual é a velocidade no tempo mil. Aí tu bota mil e acha a velocidade. Qual é o tempo na velocidade de 300? Bota 300 e acha o tempo. Beleza? Já vai exercitar. Relaxa. Já vai exercitar. Que gráfico é esse? Isso. Pode ser da equação horária da velocidade para este móvel aqui. Não é isso? Se eu calculo esta área, eu obtenho a? Posição. Quase. A distância que ele andou. Porque eu digo, olha por que eu tô dizendo isso, Samuel. Olha só. Vamos calcular até os 5 segundos quanto que ele andou? Como é que é a área do trapézio? Base maior é 20. Ele tá de lado esse trapézio, hein? Base menor é 10. Vezes a altura, que é 5. Ele tá de lado o trapézio, lembra? Sobre 2. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 5 é 75. Eu posso dizer que ele parou na posição 75 metros no tempo de 5 segundos? Isso. Ele andou 75 metros a partir de onde ele estava. Quer dizer que se ele estiver na posição 100 metros, ele chegou na posição 175 metros no tempo de 5 segundos. não confundir, né? Onde ele parou com o quanto ele andou. Era uma discussão que a gente fez agora há pouco. Beleza? Tem que estar muito concentrado pra não confundir isso. Não me ajudou? Eu só resolvi o problema desse cara. Eu queria resolver o problema de todos os bichos do mundo que se movem com a aceleração constante. É só montar o gráfico e calcular a área pra quem? Essa é a questão. Pois então, como é que eu represento a aceleração de quem eu estou estudando se eu não conheço ela? A. A. É isso mesmo. Ou seja, olha o que eu vou fazer. O momento mais bonito da aula, e é pra poucos. Um tempo T, não é mais 5, é T, é genérico. Uma velocidade inicial, V0. Uma velocidade final, V. Pode ser VF, eu só vou colocar V porque eu gosto de V0 inicial e V final. Se eu calcular essa área genericamente, eu tenho uma equação genérica que serve pra todo mundo, que tem aceleração constante. Então essa foi a sacada monumental do Galileu. Primeiro, perceber que o gráfico velocidade versus tempo tinha propriedade. E que propriedade? Área e distância. Área da distância. E usar isso de maneira genérica, pra obter uma equação que adivinhava onde o cara tava, mesmo com mudança de velocidade. Então olha só que bonito que vai ficar. Tem que ser forte agora, meu querido. Só quero ver se tu vai aguentar o tranco, hein? O que que a área resulta mesmo? Distância. E é, verdade, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Quem é a base maior desse trapézio? V. É o V, ele tá de lado, já falei. Quem é a base menor? V0. V0. Quem é a altura? VT. Desculpa, é, verdade, a altura. É o T. É o T. Sobre? 2. Se eu quiser, eu posso pegar esse número que tá dividindo, passar pra cá. Posso fazer isso. Multiplica pelos dois lados, fica muito mais interessante. Mas eu acabei de descobrir a equação horária. Eu posso ou não posso colocar no lugar do V, V0 mais A vezes T. É justo, nós acabamos de ver que é mais que justo, então no lugar do V eu vou colocar V0 mais A vezes T, mais V0, tudo isso multiplicado por T. Vou continuar aqui, até porque essa equação morreu na nossa vida mesmo. 2 delta D é igual, V0 mais V0, 2V0, mais A vezes T, que multiplica T. Vou, que é isso, que é isso, que multiplica T. Multiplicando ali pra mim, por favor. 2V0, T, mais A, T, ao quadrado. Eu vou mudar, vou pegar esses dois que tá multiplicando e vou passar. Vou devolver, vou devolver, não gostei de ter feito o que eu fiz. Vou dividir por dois tanto esse, quanto esse. Dois dividido por dois? O que que é delta D? D menos? Igual a V0, T, mais A, T ao quadrado. Último passo, menos, passa. Essa equação, meu querido, vai te acompanhar até o terceirão, exatamente desse jeito como a UFIS que coloca no vestibular. Olha pra esta equação, primeiro, adivinha o nome dela. Equação horária da posição de novo. Então, por que que eu fiz outra equação horária da posição se eu já tinha uma? Ah, aquela ali era só pra movimento uniforme. É aquele com a velocidade? Essa aqui nós desenvolvemos para o movimento com? Aceleração constante. Se a aceleração variar, só na faculdade. Aqui no ensino médio, ou a aceleração é zero e permanece zero, ou é diferente de zero e continua com esse mesmo valor. Observem bem essas duas fórmulas. Elas não são muito parecidas? Meu Deus, até aqui ela é igual. Até aqui ela é igual. É idêntica até aqui. Não tem uma gota de diferença. Não tem uma gota de diferença. Tá vendo? Olha como tu tá limitado. Olha como tu tá olhando o símbolo. Tu não tá olhando o significado do símbolo. Tu tá querendo ver. Ah, não é zerinho, professor. O outro não tem zerinho. Mas e daí, cara? Esse cara não é velocidade constante? Então essa V é velocidade inicial também? É a inicial e a final é a mesma? Até aqui... É idêntica. Te disse, cara? Te convenci que era idêntica, cara. Porque é lógico. Eu tô falando a verdade. Eu não tô te enrolando, botando boca abaixo. Tô te fazendo pensar. Pra tu aprender pensando. É assim que é legal. Peraí, peraí, peraí. Se elas são idênticas, tem uma situação que elas ficam realmente idênticas. Quando a aceleração é? Se tu bota zero ali na aceleração, aquela parte morre. Fica a equação horária da posição do mu. Do movimento uniforme. Ou seja, no vestibular tu também não ganha essa. Tu só ganha a poderosa, a ligeira mutante que dá conta de tudo. Essa, então, é a equação que vai começar a ser usada a partir de hoje. E, professor, se eu precisar daquela... Eu é que te pergunto se tu precisar daquela. Lembra que a aceleração é zero naquela. Bota zero no A, some e fica uma formulazinha pequenininha. E se tu precisar da velocidade média? Aquela da velocidade média que eu já me esqueci. Ah, professor, eu lembro que é a distância sobre tempo. Não, não, eu sei. Mas eu queria que se tu, a partir dessa, tivesse que fazer brotar a fórmula da velocidade média. Bota zero, porque a velocidade média a gente está considerando a aceleração zero. E solve, mais passamentos, multiplicando, dividindo. Fórmula da velocidade. Beleza? Professor, tudo bem. No início, tu me convenceu que a distância era área, porque o gráfico era retinho e ficou fácil para mim perceber. Aí tu já depois mudou o cara com uma certa aceleração. Já virou um trapézio, já fiquei mais desconfortável. Mas tudo bem, tu me exemplificou com esse sujeito aí, que ele parava naquela posição. Só uma coisinha, só uma coisinha. Vamos testar se essa fórmula funciona mesmo? Vamos testar? Vou testar ela de duas maneiras. Uma delas no exemplo que eu fiz. Outra, nós vamos criar um exemplo ainda mais fácil de a gente monitorar mentalmente. Vamos monitorar esse exemplo mentalmente e vamos ver se o Galileu estava certo com a equação que eu tentei te mostrar a lógica de construção dela agora. A equação horária da posição para quem? Para movimento uniformemente variado. Antes era só movimento uniforme. Agora a fórmula ficou poderosa. Move. Uniformemente. Por que uniformemente variado? Porque a aceleração é constante. Antes quem é que era constante? Está vendo quanta informação, cara? Está vendo quanta informação? É um banho de informação. O senhor vai dizer, calma, vou repetir isso na próxima aula, vamos exercitar, mas eu queria pelo menos usar uma aula encassetada pelo menos para a gente dar uma deslanchada nessa matéria. Cara, olha só. Ah, tá, já caiu no Ita, tá? Já caiu no Ita, deduz aí com a ação horária da posição. Tinha que fazer tudo o que eu fiz no quadro agora. Só que tem até o terceirão para aprender. Outra, se tu quiser ser um dos melhores engenheiros do país, né? Porque lá tu só vai confetir com um chapinha doente, tarado. Que estuda pra caramba. Certo? Então eu conheço a história de engenheiro formado que tentou fazer o Ita e não conseguiu nem entrar para começar a faculdade de engenharia no Ita. E já se formou em outra faculdade. Coitado da faculdade. O Ita é foda. Não a parte da física, tá, galera? A parte de engenharia aeronáutica mesmo. Engenharia eletrônica, engenharia mecânica ligada a aeronáutica. Então tu vê, cara. O cara, pra poder ir lá pro Ita já tem que começar a se preparar. Tem que começar a estudar a dedução da equação que eu fiz hoje. Certo? A equação da dedução... Estudar a dedução que eu fiz hoje. Vamos ver como é que ficou o nosso formulário? Como é que ficou o nosso formulário até agora, galera? A ideia da velocidade tinha caído pra essa, né? Só que aí essa foi engolida por uma ideia mais poderosa. Ficou D igual a D zero, V zero T, A T ao quadrado, sobre dois. Equação da horária da velocidade. V igual a V zero. Ô, cara, o nosso formulário tá curtinho em cinemática. São só essas duas. Tudo que é problema de cinemática, por enquanto, nós vamos ter que resolver com essas duas equações. E todos os que eles forem te pedir caem com essas duas equações. Tu mata eles com elas. Só que alguns deles podem ser resolvidos muito mais rapidamente com a terceira e última equação. Mas é só daqui a pouco a terceira e a última. A equação de... É, tem gente que já sabe o nome dela. Torricelli. Eu cheguei a comentar contigo um dia, né? Que eu precisava pra deduzir o teorema da energia mecânica. Eu precisava da equação Torricelli, né? Aí eu até usei ela. Só que eu não sabia... Eu não te contei onde é que ela veio. Hoje eu vou te contar onde é que ela veio. Aliás, quem é que montou essas equações pela primeira vez na história? Galileu, Galilei. Torricelli era aluno de Galileu, Galilei. E aí, então, ele deu uma avançada nas equações a partir das ideias do mestre. Olha que legal. Imagina que orgulho, né, cara? Eu tenho ensinado um cara que vai lá e inventa algo além daquilo que tu fez. É o sonho de qualquer professor. Galerinha, olha só. O negócio é o seguinte. Vamos ver se esse exemplo que eu criei pra vocês vai funcionar na nossa equação, na nossa mais nova equação. Posição inicial. 100. Velocidade inicial. 10 vezes T. Aceleração. 2. 2 vezes T ao quadrado. Sobre 2. Olha como é que ficou a equação horária da... Da posição. Porque em fora é uma posição 2 dividido por 2. 1. Será que vai funcionar? Nós sabíamos que no tempo 5, ele estava na posição... Será? 5 vezes 10? 5. 50. 5 vezes 5? 50 com 25? Mais 100? Mágico. E tu imagina um cara que montou uma equação dessa que prevê o futuro em 1.600 e cacetado? É um gênio. Ele foi considerado bruxo? Claro, pro leigo. O leigo é bruxo. E tu pega hoje um cara que manja muito de engenharia? É mágico? Né? Pô, a minha mãe e a minha irmã viram lá o Chris Angel lá em Las Vegas. E elas ficaram boquiabertas, abismadas. E elas não são desse tipo de coisa, entendeu? Mas não tem jeito. O cara vai fazer coisa ali que... Por teu olhar é impossível, porque ele está usando engenharia de última geração. Ele está usando campos eletromagnéticos, faz as coisas flutuarem, caminha na parede. Porque ele está usando tecnologia que o leigo desconhecendo vira mágica. Qual é a diferença de mágica e tecnologia ultra avançada que tu não conhece? Nenhuma. Júlio Werner já dizia isso. Não existe diferença entre mágica e tecnologia super avançada. Né? Bacana essa maneira de enxergar. Embora é importante tu botar na tua cabeça que não existe hoje no mundo nenhum fenômeno sobrenatural que o mágiquinho de quinta categoria faça que a ciência não sabe explicar. Ele só não te conta o truque. Tem outro cara que já ganha dinheiro contando o truque do outro. Certo? Né? Virou, né? Uma certa época aí teve um mágico que criou essa nova categoria de mágico. O mágico que revela o sacaneio e o outro mágico. Ele vai lá e fala, ah, isso aqui é mole. É só fazer assim que tu engana a galera. Né? Isso, começou com esse cara aí. Isso aí. Ô galerinha. Fica à vontade. O que falta aqui agora é a gente confirmar a equação horária de uma forma mais intuitiva que teu coração aceite, que teu coração fale, não, realmente, não tem escapatória. Essa equação é fera. E aí o último passo da aula que é a partir dessas duas equações, a equação da posição e a equação horária. Com as duas, se esrola numa. Substituindo a outra, faz a equação de... Aí eu vou ser o professor mais feliz do mundo, se eu der esse último passo. Então vamos lá. Gezebel. Uma aula inteira quase.